O Temer chegou agora com uma ideia de um cartão reforma, que é lá um suborninho de meio bilhão de reais para as pessoas, tá, vai, construa, etc, vai aquecer o mercado, vai dar errado. Agora, tem uma coisa que tá vindo junto com isso, que é a ideia de regularização das propriedades das pessoas, de dar as propriedades para elas, de dar os terrenos para elas, onde elas estão morando, se elas estão em terra estatal, tudo mais, tá invadida, etc, vamos dar as casas para essas pessoas, dar o terreno para ser propriedade delas. Eu achei uma ideia legal. Assim, muito provavelmente, a intenção disso é o IPTU, certo? Você regulariza a moradia das pessoas, agora elas pagam o IPTU, então ao invés de você ter que dar dinheiro para as cidades e o governo tem que arrumar as suas contas, você tira dinheiro dessas pessoas e ajuda as cidades a não explodirem, porque elas estão explodindo. Especialmente ajuda o Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro tá quebrada e agora você vai fazer a favela inteira para pagar IPTU. Quero ver cobrar! Quero ver cobrar! Não sei. Mas é um jeito de ajudar, assim como eles estão agora subindo multa de trânsito, agora é, peidou no trânsito, é 300 reais de multa aí, pronto. Estão subindo multa de trânsito pra tudo. Tem uma função aí de arrecadação. Tem. Agora. E vai passar. Agora, tem uma coisa legal que, assim, você tá dando uma propriedade pra alguém. Pô, é legal. E, assim, você não tá tendo que roubar ela de ninguém. Tem o lado negativo. Tá, já abordei isso. Tem a parte lá do cartão reforma, que é um suborno, dane-se, nem vale a pena muito falar disso. E tem a parte do imposto, mas vai acontecer, fazer o quê? Agora, você tá dando uma propriedade pra alguém sem tirar alguma coisa de alguma pessoa, certo? Você não tá roubando o dinheiro das pessoas via imposto pra dar pra alguém, ou dar um privilégio ou alguma coisa assim. O cartão reforma é isso. Mas, ao dar essa propriedade pra pessoa, você tá dando, você tá pondo o dinheiro no bolso do pobre. Só, tô uma propriedade. Antes era uma terra do Estado, que ele não tava usando pra porcaria nenhuma, tanto que é por isso que o cara foi lá e colocou a casinha dele ali. Você foi, fez primeira apropriação nessa terra, usou, trabalhou ela, colocou a sua casa e está morando aí. Ela é sua. Tó o título. Isso é legal. E daí tem gente que vai falar, ah, mas daí o pobre vai vender a casa dele, vai sair e torrar o dinheiro. Você tá reclamando, então, que o Temer tá dando dinheiro pra pobre, é isso? É um decreto simples, quer dizer, pode ser uma lei, enfim. Mas, via uma canetadinha, o governo federal coloca um monte de dinheiro, que não deveria nem ser dele em primeiro lugar, no bolso dessas pessoas. Não que a gente tenha que agradecer o Estado por causa disso. Obviamente não. Inclusive, eu acho que isso deveria ser feito lá atrás, desde sempre, certo? Se você toma uma terra estatal que não tá usando pra nada, é sua. O Estado não deveria ter terras. Ele, inclusive, não deveria ter nada, mas enfim. Ele é o maior latifundiário do Brasil. O maior latifundiário do Brasil é o Brasil. Pra que ficar retendo essas porcaria dessas terras que não tá fazendo nada? Quando que você viu o Michel Temer plantando uma leira de milho? Não vou usar a terra aqui, né? Quando que você... Não usa pra nada. Deixe as pessoas tomarem essas terras e pôr isso pra produzir. Pôr isso pra alguma serventia. Acho isso excelente. E tem todos esses problemas de arrecadação, imposto, tal. Ok. Agora, você tá dando um pouco mais de dignidade a essa pessoa. Legal, agora você tem alguma coisa que é o fruto do seu trabalho. Ele é seu. Legal, é a sua casa. Não precisa desapropriar o cara. E a outra coisa, que é um efeito colateral aí, é que assim, agora o cara se sente como um pagador. Não que eu tô... Eu não tô defendendo que as pessoas todas deveriam pagar imposto pra ter um senso cívico de responsabilidade. Não, ninguém deveria pagar imposto. Agora, dado que esse troço inteiro existe, existe uma certa vantagem em o cara, ao invés de se achar um invasor, dele dizer Ah, não, eu tô invadindo essa terra aqui e tal, eu não tenho nenhuma ligação com isso, eu não tenho muito por que investir ou cuidar dessa porcaria aqui, certo? Porque já vão me expulsar daqui mesmo, vão me tirar da minha terra. Ou eu tenho esse medo de tirar da minha terra, então eu entro nessas ONG, grupos sociais, ah, que é todo nosso front de esquerda, pra me defender. Ah, não, 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 é meu, é minha propriedade, tá aqui, tá garantida, tá aqui a minha escritura. Tchau, eu estou seguro. Então não precisa mais daquele bando de ONG de esquerda que fica se infiltrando nesses caras pra conseguir voto. E o cara fala, não, agora eu tô pagando esta porcaria. Agora ele pode ir pros políticos e falar, eu tô te pagando, meu filho. Antes era só o invasor recebedor, certo? Ah, eu tô morando aqui na terra deles, então, aí você tem que ser meu amigo, né, porque senão eu vou ser expulsa, né? Ah, eu tô ganhando auxílio, eu tô ganhando benefício aqui, então eu tô ganhando, eu tô ganhando, certo? Ah, que legal. O cara tem aquela relação de serventia com a política. Agora, a partir do momento, se o cara for pagar IPTU, eu não sei o que eles façam uma isenção lá que, ah, esses daí, você não vai pagar IPTU. Eu apoiaria, até. Mas não sei o que façam essa isenção, mas agora que o cara vai pagar, mesmo que ele pague IPTU de porra, 30 reais, meu. O cara vai ficar puto da cara e receber um boleto de 30 reais na casa dele, claro que vai. Mesmo que ele pague alguma coisa, agora ele pode olhar pro político e falar, eu sou dono da minha propriedade. Ela tá aqui, a terra é minha, eu construí, essa comunidade aqui é nossa, e nós estamos pagando você, meu amigo. Então, o que você tem pra mostrar pra gente? Ah, a gente tem os benefícios, a hospitalzinha, né? Agora a gente pode cobrar, a gente tem uma relação, nós nos sentimos acima da política, não abaixo. Agora a gente não é o cara que tá aqui, ah, pedindo, ah, por favorzinho. Não, agora a gente tá mandando nessa festa. Muda a relação um pouquinho aí. Eu acho que esse apego à propriedade, esse apego, não, apego à propriedade, porque isso parece consumista pra caramba, né? Mas esse apego ao resultado do seu trabalho, você ter um legado, você ter algo que você vai passar aos seus filhos, algo que vai ser da sua família, algo que é o seu sustento, que é seu. Cria uma mentalidade diferente de como você se relaciona com o governo e com os outros. Ao invés de se tornar todo um bando de pirata invasor, que é um bando criminoso, certo? Perante a lei, né? Seria um bando de criminosos. Não estou dizendo que esses invasores são criminosos, mas que perante a lei, como invasores, eles estão cometendo um delito ali. Mas cria uma senso de responsabilidade diferente que pode ajudar a mudar a mentalidade dessas pessoas. E eu tenho uma fé muito grande. Eu acho que o termo, até escapou, mas eu acho que o termo poderia até ser fé mesmo, nos pobres do Brasil. Porque assim, olha pro Rio de Janeiro, o pobre votou pro Crivella e o rico, o burro, foi lá, votou no Freixo. Eu acho que estão lendo muito mais, estão lendo muito mais, mano, que seja, Olavo de Carvalho. Estão lendo muito mais, pô, Mises, devem estar lendo muito mais, autores conservadores, autores liberais, talvez autores libertários, na hora que tiverem, eu quero entrar nessa lista também. Eu acho que isso vai ser muito mais lido nas comunidades pobres do que nas comunidades ricas. Eu acho. Eu acho isso. E é o que a gente já tá vendo. Os pobres que votaram no João Dória, eles não votaram no Haddad. Eles estão começando a sacar alguma coisa. Eles estão começando a... Eu não acho que, assim, porque tem aquela mentalidade que, ah, às vezes, não que tem essa mentalidade, mas a esquerda tem essa percepção dos libertários e dos conservadores de que, ah, né, eles acham que pobre é burro. Não, eu acho que o pobre é inteligente pra caramba, é só que ele se ferrou numa história toda e tá pagando uma conta gigantesca. E eu queria libertar esse cara pra inteligência dele poder ser liberada e ele poder produzir alguma coisa. Só que hoje é legal ele fazer isso. Meu, você quer ver criatividade e empreendedorismo? Vai numa favela. Vai numa comunidade pobre, vai num bairro mais pobre. Você vai ver criatividade, você vai ver empreendedorismo. Eu adoro aquela frase, o empreendedor brasileiro é tipo um besouro, é um bicho gordo com asa curta que voa. Porque você olha tudo, o quanto os caras se ferram, o quanto é ilegal quase que os caras trabalham e eles estão bem até. Só não, tem uma inteligência aqui. Tem uma galera muito boa aqui que pode levar esse Brasil pra frente se a gente só parar de atrapalhar os caras. Eu tenho uma fé neles, eu acho que eles podem muito bem ser a salvação desse país. E não essa elite rica, arrogante, porque essa é a palavra, arrogante, que acha que sabe o que é melhor pros outros, que tá na cama com o governo lá, que tá lambendo lá as bolinhas do governo, seja lá qual for, ou se não tiver bola também lamba outra coisa, enfim, que tá lá na cama com o governo, achando que, ou pra ganhar o benefício próprio e ferrar todo mundo, ou pior, eu diria, pra um delito de arrogância e de saber o que é, de achar que saber o que é melhor pros outros. Eu fico feliz de ver isso, de ver essa galera que não tem nenhum terreno ganhando, no mínimo isso, você tem o direito de ter a tua casa. Eu acho que isso é uma fundação pra um crescimento social, você pode até dizer. Um crescimento, um amadurecimento social, um amadurecimento como pessoa, de ter uma responsabilidade, de ter uma propriedade, olhar e falar, pera, agora eu tenho uma coisa pra cuidar, certo? Não é uma coisa assim que eu invadi, que eu vou perder, que... Não, agora é meu, tem que cuidar, é patrimônio. Vai pros meus filhos, vai pros meus netos isso aqui. Dá um amadurecimento, dá aquele coencinho pro cara, sacado. Todos vão ter isso? Não. Mas claro, a humanidade não é perfeita. Nem tô, não importa, tô falando se os povos fossem ricos. Tem gente que ganha dinheiro e faz merda, é verdade. Agora é mais alguma coisinha, mais uma churra, mais uma... Aquela ajudinha que dá pra dar, pra alguns deles poderem pegar essa oportunidade e ter a dignidade de ter um endereço. Mas você tem ideia de que um monte de gente no Brasil não tem um endereço? Onde você mora? Na favela tal. Mas qual que é o endereço? Favela tal. Depois do barraco, não sei o que, vira a casinha vermelha ali. O cara vai ter a dignidade do teu endereço. Daí poder ter uma conta bancária. Imagina, poder começar a se integrar um pouco mais. Eu acho que isso pode ser a raiz de uma coisa muito boa. E eu não tô dizendo que isso é um mérito do governo Temer, tô dizendo que não fez mais do que deveria. A terra é dessas pessoas e sempre foi. O governo fingir que deve ser dele é uma bizarrice louca que eu acho que não tem a menor base. Eu acho sim que o governo devia abrir todas as terras que ele tem pra que as pessoas fossem lá e quem trabalhou, quem chegar numa terra do estado e trabalha o negócio, dizer uma coisa, sei lá, plantar, construir um negocinho, tal, 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 cercar, isso aqui é seu. É o seu trabalho, isso aqui não tinha dono antes, agora tem, é seu. Acho que isso ajudaria muito a população brasileira, especialmente os mais pobres. Gosto de ver esse gesto. E tem o cartão reforma que é um suborninho besta lá de meio bilhão de reais. Foda-se isso. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.